Comunidade russo-governo atua de estrada e direção do bairro PT, estou aí no clarenco, condição na estrada refere grave a Leona. Comunidade e a Peruna, no bairro PT, atua a exigência, também mais que a capital dele, mas a condição na estrada é a fato de referem grave, onde dificulta o movimento do transporte público. Comunidade e a área refere durante a companhia bala, o suco, a bebê e a estrada, a nova letra e a direção refere, mas eu vejo agora o resultado. Astanda preocupação, O ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa e é tempo para que o governo se resolve e estrada. O ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa e é a comunidade. O ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa e é a comunidade.